Oi pessoal, meu canal, gente, gente ficou aqui, tá? Porque é o começo do Free Fire E hoje, gente, eu vou gravar todo o tempo e vamo lá E com o melhor amigo dela, Arthur Games Um minuto, só puxar Gente, ele é um youtuber, fala aí Bom, gente, a minha história é bem diferente Quando eu tinha celular, o canal chamava Arthur Games Até que o meu celular trincou, de repente Bom, pessoal, então, gente, eu tô pegando aqui essas coisas Ai, amor Tá, então, pessoal, vamo lá Desprego de que vai Bye, bye Bom, pessoal, gente, tô aqui E vamo lá, pessoal, se vocês não estiverem me escutando direito É porque eu tô meio ocupada E afasta aí É porque eu tô cheio de diamante É na casa de alguém do Arthur, tá? É porque eu tô pegando aqui Sabe? Tá, tia É, do que eu vou dar Ah, gente, tá atrapa É, tô bugando Bom, pessoal, por enquanto que vai, eu vou pausar. E o Arthur quer falar uma coisa, vai. Gente, eu vou fazer de possível de tudo pra voltar ao meu canal e trazer vídeo pra vocês, gente. Por favor, me ajudem, né? É, gente, eu vou colocar o meu clima também. Clip Lopes vai estar aparecendo aqui na descrição do vídeo. Todos os canais que eu quero fazer aqui, tá? Beijo e vamos lá. Gente, por que eu tô falando? Porque eu tô falando rápido, assim, bem, 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 porque eu tô sem tempo. Vou, fico me chamando. Aí minhas amigas, às vezes, ficam me chamando pra ir pra ter mudado e tudo mais. Aí eu fico sem tempo pra gravar pra vocês, mas eu vou fazer o possível, possível, que nem o possível do possível. Pra jogar, pra gravar mais rápido pra vocês, tudo bem. Gente, eu vou cair ali assim, ó. Pera, deixa eu ver. Ai, gente, eu tô terminada. É burra dançada pra ela. É burra dançada pra ela. É burra dançada pra ela. Desculpa, quem tava aí atrás. Matei. Tchau, que tá no nosso meio. Não, tchau, pode sair. Tchau, tchau. Matei. Gente, eu matei, pessoal. Vamos lá. Gente, vocês estiverem escutando barulho. Me desculpa. Tchau, 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 tchau. Gente, eu não consigo pegar, olha. É por causa da internet, tá por 999. Enquanto tá 999, você não consegue pegar nada. Peguei, eu peguei. Pera, gente, eu vou me rebobir. Não, não me atrapalhou não. Gente, eu vou cair de alguns bebês que estão aqui em cima de nós. Eu vou chamar ele de nós. É na hora de nós. É tu. É tu, eu tô aqui em cima. É mentira. É mentira. Deixa lá, é 3, 2, 1. É Müller. Gente, eu dei três querem no mim. Gente, se inscreva no canal. Deixa o like. Corre! 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 Ai, não! Socorro! Vou matar tua irmã Cabe! Pode matar! Nossa, gente, ele é mal! Corre! 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 Deus, preciso de ajuda! Bom, gente, vocês estão percebendo, mas eu tô mudando. Ai, de jeito nenhum! Vou chamar o Lobo Mauro. Corre! Corre! Não é sério, meu Deus, vocês estão me enfiando na bruma. Gente, estou muito feliz, podem ir. Olha, mãe, eu vi essa casa, olha que linda. É nova. Olha, acho que é uma escola. Olha, peraí. Muito bem, você pegou muita mão no carro. É a besta. Ai, isso vale. A Júlia tá namorando? Ah, não. Se ela tivesse namorando, ela tinha matado o namorado. E por que o Tomé tá falando? Não sei. Gente, tem dezessete vivos, gente. Tchau, vou lá. Tchau, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não dá tempo não, após a minha copa, após a minha copa Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo Não dá tempo, não dá tempo A gente tá preso A gente tá preso Ih, eu esqueci, eu não vou ter escutado Ah, mas não quebra Não quebra, quebra, que ela vai pegar Ah, mas não quebra Ah, mas não quebra Ah, mas não quebra Aqui, olha Ah, mas não quebra Caramba, é o jeito que eu fui aqui, velho. Cadê o rosto dele ali? Um braço. Um bobo mau. Um bobo mau. Um bobo mau. Sai de cima. Ai meu Deus. Gente, tá meio ruim aqui gravar. Mãe, eu vou também. Eles estavam depois de mim. Não vai entrar. É porque eles são crianças? Não, eu não vou ligar. Olha, eu vou ligar até a frente. Olha. Eu não vou subir, gente. O que acontece? Só tem nove vivos Tchau, tchau.